Música As escolas de samba também tem espaço aqui no Carnaval de Natal E neste sábado desfilam aqui mesmo na Avenida Duque de Caxias, na Ribeira As escolas do Grupo de Acesso e também do Grupo B Do Grupo de Acesso desfilam as escolas Confiança do Samba, Batuque Ancestral e União do Samba Já no Grupo B, Acadêmicos do Morro, Império do Vale e Asas de Ouro É a TV Câmara no Carnaval 2019 Música Música